É isso aí pessoal, agora a galera entrou aqui no Mission Space, missão para Marte, acabaram de pousar em Marte, vamos ver o que eles acharam. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É muito, muito legal. Oi, muito radical, muito real, a sensação de que você está lá no espaço, muito bom. Ah, foi massa, você está no espaço e voando, são cumpridos. Muito bom, muito bom, a tensão direitinho lá, Marte nunca mais será a mesma. Fui para Marte, garota. Muito bom, muito bom. Você foi o que? Piloto, comandante, né? Piloto, ela que fez bater tudo lá. Pousou direitinho em Marte. É legal, dá uma sensação de foto de ar, mas é bacana. Me senti em Marte. Eu gostei. Impressionante, muito legal, eles praticamente criam a sensação de uma realidade, como se a gente fosse realmente um astronauta lá. Impressionante, porque é muito legal. Muito legal, a sensação é muito bacana, realmente de estar lá na nave espacial mesmo, muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a Mission Space. Continuem ligados na TV gratuito.